Aí família, a Nash Store tá com uma promoção cabulosa agora que você vai receber prêmios garantidos na sua compra. É só você conseguir atingir um dos 5 tias da Nash, e ao concluir a compra, o seu prêmio aleatório vai pro seu inventário da Nash, junto com o seu pedido. Olha esse meu pedido aqui, eu vou receber um desses rifles aqui da imagem que estão passando. Já no tia 5, são skins melhores ainda, cara, tem até AK Névoa, M4 Hyper Beast e muitas outras skins cabulosas. Dá pra melhorar? Dá pra melhorar, cara. Agora, se você usar o cupom TARU na sua compra, você ganha um desconto cabuloso e fica despreocupado. O desconto não vai influenciar no tia da sua arma, fechou? O tia é do valor original. A Nash é braba, não é? Então chega chegando. Aí, você quer ganhar essa luvinha aqui? É fácil, é só você usar o meu cupom TARU lá na Nash Store que você ganha uma entrada a cada 15 reais. Tira aquele print cabuloso, clica no link da descrição do vídeo e preenche o formulário com dois pés na porta, fechou? Família, vamos começar mais um vídeo cabuloso dessa vez aqui, olha. Chegamos na final do campeonato da Fofúrias, é um campeonato que tá sendo organizado aí pela Fofúrias e tudo. Na Face 8, naquele jeitão, rapaziada. Chegamos na final da Winner contra o time do Lin. Pra quem não sabe, o Lin é um ex-jogador profissional, jogou na FURIA Academy, tem a paz na HLTV e tudo. Pegamos o time deles na final, naquele jeitão, mas não deu, mano. O time não fortaleceu com dois pés na porta, mas foi um jogaço, um jogo legal naquele jeito. E com esse jogo, caímos pra final da Law, é, mano? Mas, fica naquele jeitão aí, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal pra ajudar o canal a bater 30 mil inscritos aí com dois pés na porta. Não esquece também de correr lá no meu Instagram, que ó, naquele jeitão, e me segue lá, fechou, família? Tamo junto demais e bora pro vídeo. Dá pra me esboqueir, filhinho, dá pra me esboqueir. Passa meio todo mundo aí. Acho que eu sei aqui, mano. Acho que eu acertei, não sei. Foi tão boa, não é? Ah, mas tá de boa. Só bora, só bora. Ignora, 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 ignora. Avançado A, avançado A, avançado A. Vamo pegar, vamo pegar, vamo pegar. Boa, deve ter mais um. É, já tem, já tem rosquinha. Vai pro, aaaai. Peguei mais um, mora esse, mora esse. Vai, grave. Vamo abrir, vamo abrir, mata o teu, opa. Abri, abre, vai, abre. Ó, vamos passar, vamos passar a varanda aí. Vamos passar a varanda. Cuidado pros caras, cuidado pros caras pegarem a costa do meio, viu? Vai, rampa aí, vai, rampa aí, acelera. Pega até de você e só vai. Peguei mais um aqui. Ele deve estar apentando em algum lugar. Só pra ele ver. Vamo dominar aquele escuro ali, na varanda. Alguém faz um lurker meio pra nós aí, só pra pegar os caras atrasado. Não é que a gente dominar e joga meio atrasado. Eu faço, eu faço, eu faço o lurker aqui. Molotovaram. Dominar, dominaram, galera. Vem comigo e mira, velho. Cês tão perdido. Demorou, demorou, velho. Segue pra cá. Três, três, três. É, os caras fazem muita bomba. Vou ter que jogar atrasado. Tá bom. Smocou, smokou. Smocou. Eu vou pegar pra você dominar meio, Will. Ó, não fica cego não, hein. Banguei. Vamo voltar meio lá e dominar com Will. Chegamos. Boa. Bora, bora, bora. Abre, 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 abre. Faz de pausa, é rapidão. Eu vou smocar a varanda, mano, pro cara não ficar. Vai lá, vou pegar a minha pra vocês. Pega a primeira. Pega a segunda. Só bora, só bora. Tem meio de alp. Meio de alp. Como é que tá a smoke aí, tá certa? Ai, tem Yuri. Foi pro, pro... Só vai, só vai, só vai, só vai. Passa, passa, passa. Aí, ó. Ct, ct, ct. Ct, Yuri. Tá distribuído aí pra ver se sobra alguma coisa. Peguei um meio. Era o alp. Vamo tentar redominar aqui. Vamo tentar trabalhar aqui. Peguei. Peguei o da A, peguei o da A. Mais dois meio, dois meio. Tá, dois meio. Ah, é, nossa. Cuidado do rosquinho, você vai tomar. Eu tirei a cara do rosquinho, tá? Cuidado do ct, cuidado do ct. Ct, ct. Peguei. 2x1. Rosquinha. Rosquinha. Fala grave, fala grave. Fala grave junto. Não, tira a cara. Foi mal. Boa, taru. Dá pra... Paguei pra dominar. Vou ficar lurkeando que tá... Pegaio o da A aqui. Tem escuro, tá? Will, joga você aí, calma. Tem ct. Pera aí, calma aí. Posso me mocar? Mano, eu ct, 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 ct já. Bora, vamos dominar aqui, ó. Bora, guys, bora, bora, bora. Só vai, só vai, só vai. Vai pra direita. Cuidado, cuidado com o costo. Olha o escuro, olha o escuro, senão eu morro. Olha o escuro. Ct, ct, ct. Escuro, escuro, escuro. Tá, 3x2, guys. Valoriza o máximo. Pô, último caio, não sei. Tô virando escuro aqui, mano. Não é smoke, não é smoke. Pera cá, tira a cara, sena. Valoriza o máximo. Boa. Bora, caramba. Boa, time, ct, ct. Esmocada aqui, mano. Quero ter que chutar nessa aí. Vamos voltar aqui na... Vamos voltar aqui na B aqui, trabalhar. Pode ter avançado bem, hein. Peguei o da A aqui. Deixa aí, deixa aí, vem. Tá, avançou, avançou dois, avançou dois. Vou pedir, vou pedir, vou pedir, vou pedir. Boa, boa, só vai, só vai. Só vai, acelera, acelera. Varanda, 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 varanda do último. Vai ter ao escuro, vai. Ignorei que eu tô com a bomba. Plantei abertão. Amei, tá amei. Vou, Will. Vou, Will, vou com a meia de novo. Se os caras não... Ó, tenta ver, se os caras não smokem a meia, vocês dominam, tá ligado? Sim, sim. Me avisa se esmocou ou não, minha avisa se esmocou ou não. Tá, tá. Peguei a meia. Peguei, paguei, só domina então, domina. Eu vou voltar na varanda. Puxou, 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 puxou. Vai, 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 puxa, puxa. Paguei, peguei dois. Boa, caralho. Bora, vamo. Ó, pede. Pocou? Paguei. Pode bagar, pode bagar. Smocar, smocar, smocar. Vai smocar assim mesmo. Taca a bomba, Senna. Cuidado aí, Senna. Cuidado aí, volta aí, volta aí, volta aí. Maquião, maquião. Quê tal domina a varanda aí? F***, mano. Foi com a C4. Pode ter com a ferramenta. Cuidado, vem pela base não. Vem pela base não. Peguei o meio. Mano, vamo voltar pra abrir todo mundo aqui. Vai na trade, deve ter cara aqui. Vai na trade. Rampa, Rampa. Boa. Só vai, só vai, só vai, Hans. Bota a defaultzão lá. Ô, Hans, fica dando contato com você. Relax, ele vier, qual o seu jogo? Ele é escuro, escuro, escuro. Você é um boy. Vai, vai. Abre, mata. Boa, Hans. Eu vou embora. Puxou, Rampa. Vamo, vamo, vamo. Puxou, Rampa, puxou, Rampa. Acelera, acelerar, acelerar, acelerar. Pode ter, pode ter, mas tinha uns dois, três ruxando a rampa. Olha, Liyur, olha tudo, olha tudo. Planta lá pra nós. Liyuri, Liyuri, Liyuri. Vai, 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 vai. Vai junto, mano. Olha que eu treino. Liyuri ainda, atrás. Olha a caixa. Cara, que foca. Mais um, mais um. Filim, vai na frente. Eu tô indo na frente, pai. Você não tá, você não tá, você não tá. Quem foi na frente é o Senna. Me dá pra uma smoke aí, Filim. Vou jogar bem, então. Beleza. Vamo, vamos bater esse meio todo o round aqui e ir pra varanda. Boa. Demorou muito, mano. O negócio da base demorou muito. É todo mundo. Nosquinha, nosquinha aí. É pra lá ou pobre? É pra lá, é pra lá. É pra lá, é pra lá. Nossa. Mano, vamo jogar pro escuro todo mundo. Vai escuro no shift. Vai de mira, vai de mira todo mundo. Filim, vai na frente. Deixa o Filim na frente aí. Vai no shift, Filim. Não desespera. Tá, já dominaram lá já. Deve ter cara pro meio, viu? É. Deve ter um lock aqui, o porta. É. Não, não. Deve ter rosquinha, cuidado. Ai, alguém tá na frente. Bora, bora. Vamo dominar esse meio. Eu vou fazer uma... Passar pra esquerda. Vai. Ó, banhei em cima lá. Nada, nada. Vai ser pra B, mano. Vai ser pra B mesmo. É. Nossa, meia HE, mano. Não é ruim guardar, viu, gás? Guarda. Vai guardar, quero. Deixa eu fazer a mole, eu recuo, mano. Vai, faz a mole que eu vou fazer a gainha. Tá. Vai ser pra B de novo, tá? O cara tá smokando varanda. Tá aqui, escuro, né? Deixei uma smoke pra vocês, tô rodando. Tá, cuidado aí pros caras não infiltrar. Eu tô indo pra rosquinha. Rosquinha, 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 guys. Tem fundo, tem fundo, tá retro, tá ali. Não, não deixa eu morrer com essas não. Mocou aqui. Ai, filhinho. Rosquinha aí, fundo. Bombe, bombe. Default, default. Sozinho, guys. Sozinho, ele tá sozinho. Eu tenho bang, eu tenho bang. Sena. Joga junto, rapaziada. Joga na bomba não. Dá pra rosquinha. Você escutou. Vai direto. Filho da... Para demais. Pela 2x1, guys. Vai junto, guys. Não faz bomba não, Will. Nessa situação, vai junto só. Ô, filhinho, na hora que você veio com a trocação, a gente tava com você ali. Você pega o cara de lado. Deixa a gente morrer de costas. Não leva o literal recuado não, mano. Ah, errei a p***a aí. Vai ser pra B de novo isso aí, mano. Muito cisco, muito cisco, muito cisco. Eu meei. Remarque, remarque. Mais dois. Vem meado. Ai, olha a bala que ele me deu. Tem meado aí, mano. Boa. O cara é essa smoothing aí. Essa smoothing aqui, mano. O cara pode marocar. Vai na... Sai correndo. Vai tá na roupa. Aí ele pega a informação dele. Pega aí, hein, fofinho. Aí, rampa, rampa. Rampa. Ai, c***o, mano. Vai acabar. Ai, nós tá perdendo pra nós mesmo, guys. O cara é meio rápido, viu? Pode sair de novo aquela. Vai ser rosquinha aqui, olha. Vai ser ar. Cadê o mesmo? Mano, por que não tem ninguém dominando meio comigo? Domino meio é padrão, guys. Tem um base meado. Tem base TR meado, velho. É bem. TR meio, TR meio, TR meio, TR meio. Tchau. Então vai na mira mesmo. Só na mira seca. E tenta comer CT. Toga pra ele até aí. Vai de arma. Não come, não come Só bora Cabecinha Cabecinha é miado Nossa, já tem tudo Liga, jungle, passagem Vou smocar a janela Aí você vacilou Ele abriu Boa Meio, meio, meio Meio, meio Tá meio aqui Vai que ele me matou Vai que liga, vai que liga Ah mano, esse jogo é muito ruim Vou pegar opa aqui no meio, calma Cuidado costas Vai mirar ele Não quer dar cara, deve ter costas Ligação, eu vou pegar o ligação daqui a pouco Calma Hizinha lá, tem um que tomou Hs Aqui será? Vamo voltar pra B todo mundo, vamo voltar pra B todo mundo Bora, bora, bora Vamo pra B todo mundo Sai comendo ele, sai comendo ele Sai comendo ele Tá em liga, tá em liga Vai mano L, L Peguei Peguei Pode colocar mano Mercado, peguei Mercado Combeu Mercado Combeu Mercado Combeu Mercado Peguei Boa Peguei meio Tem um L Tem um L Tem um L Tem um L Peguei 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 Guys, vamo lá, vamo lá, vamo lá Ó, mas rush eu meio Rush eu meio Vai, rush, rush Tem um L Tem um L Cuidado Boa 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 Domina Bombi, domina tudo ai Bolei Sombra 2 L 2 L 2 L 2 L 2 L Peguei um Porta não ser Pode comer Mercado É, vem, vem, vem Boa 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 Smug de Aerial나 Vamos botar a caverna no shift aqui, todo mundo? Bora. Deve ter caverna aqui avançada. Não faz sentido. Vem na minha bota, todo mundo aqui. Eu tô aqui. Vai, só a ruxa. Tem cabecinha. Cabecinha embaixo. Cabecinha embaixo. Tem cara aqui. Vai, vai, vai. Só a Zeca. Eu vou bagar a cabecinha. Vai, vai, vai. Vira pra bug. Vira pra bug. Peguei. Não. Cabecinha em palácio. Embaixo abaixar a cabecinha. Palácio? Não, minha. Cabecinha eu peguei. Domina o CT. Cuidado o palácio, hein. CT miado. Um de vida, mano. Um de vida. CETEI. Tem sanduíche, Taru. Tem sanduíche. Ah, mano. Não pode. É pra dominar, não é pra comer. Cacilo meu, mano. Eu pinei nele. Você já comeu o bagulho perto de uma bug. É, não. Eu fui na automática. Sempre que você fala domina CT, eu sempre espero a bug. Eu vejo uma bug. Vou botar a janela. Mocicou, moscicou, moscicou. Mira, mira. Mira a L pra mim. Pega a C4. Mira a L pra mim. Pega por cima da liga pra mim. Moscou. Peguei o B. Colei janela. Tem liga. Tem um com Moscou aí, mano. Tem um com o bomb. Tem um com o bomb. Peguei a ligação. Tem um com o B. Tem um Moscou. Tá. Certeza. Tem Moscou mesmo. Tenta pegar Moscou. Tenta pegar Moscou. Vou pegar, cara. É ele. Mata ele, mata ele, mata ele, tropa. É o L, é o L. É o L, é o L. Só bora, só bora. Peguei. Boa, Hans. Bora. O outro lá no CT de Alper. Cara, é safado. Vinha. Pepeca. 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 Bora, bora, bora. Boa, ui, boa. Boa, ui. Acelera, acelera, acelera. Tem L, tem L. Tem L. L. É bom olhar. Passou pro bomb já a sombra. Só L, L. Cadê o time, gente? Winner. L, 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 L. Ah, outro L. Três L já. Filha da... L. Tem, tem, van. Tem L. Tem três já. Três B, três B. É, você fez barulho, mano. Já rotaram tudo, mano. Ah, isso aqui a gente tá sem tempo, mano. Vamos trabalhar pra essa linha aqui. Ô, Felipe, vai de olhar costas. Legação, legação. Ah, meu Deus. Por que que saiu o Miro? L. É fogo. Coloquei janela. Domina meio, topa. Domina meio. Fui fazer soco. Peguei o Miro, peguei o Miro. Bora, vamo. Tem cabecinha, cabecinha. Fiz uma smoke aí. Vai ser o quê? Tem mais um pra arma. Vamo pegar a liga aqui, vamo pegar a liga, vamo pegar a liga. Ligação, ligação, atireta. É, ele vai abrir. Boa, pegamos. Bora, vamo, acelerar, acelerar. Moscou, 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 Moscou. Vai, só acelerar, 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 acelerar. É o Alpe. Cuidado, cara. Moscou, tá? Não tem default invertido. Caverna, caverna, caverna Alpe, caverna Alpe. Vai. Ai. Pô, tá ligação o último. Vou planificar fechado. Ligação, ligação, ligação. Tá miado, ele. Tá miado. Pô, dois, 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 dois. Cuidado, split e meio, vamo. Rato. Smoke CT. Smoke A. Smoke A eu liga. Isso daqui não tá... Mano, o cara vai passar a Diagon Cpá. Ou L. Cuidado, cuidado, liga, cuidado, liga. Vai comer liga. Rato, rato, liga. CT, CT, CT. Mais um. Dois, dois, liga. Dois, liga. Comeu, comeu, comeu. Boa. Mais um, mais um. Beleza. Kit CT. Kit CT. C4, Diagon aí. Você quase já é um comigo. Você quase já é um comigo. Cadê a gente ligueu aí, mano? Joga junto. Só um fogo. Mateu fogo. Diagon. Diagon, Diagon. Boa, filhinho. Boa. Nada mesmo. Mas não, vou forçar a gente ser ponta logo. Cuidado, cuidado as ponta aí. Acho que é B agora. É B, é B, é B. É B, é B. É. Os caras tão forçados. Não, Thiago, não. Não, é rato, é rato, é rato. Mais liga, velho. Liga, liga. Boa. Peguei um. Boa. Mais um rato, mais um rato. Janela, janela. Ah, ninguém fala... Oh, rato. Tem rato ainda. É, tá janela o cara. Joguei outra. Smocar no passagem, tá? Eu roxei rato, tropa. Cuidado o cara acelerando no meio. O meio tá gap. Uma smoke aqui no A. Tá, eu roxei rato. Não tem ninguém na B. Tem ninguém na B, tropa. Pode voltar pra A. Ó, é só fortalece aí, só, mano. Liga, mano. Eu falei, o gap é meio. Morrer de lado é... Caramba, meu fone. Eu disse que o gap era liga, guys. Eu peguei, peguei, peguei. Smocar no passagem aqui, viu? Dominaram liga. Volto a vara. Cuidado, cara. Cuidado aí. Cuidado do L. Cuidado do L. Tá desmocando B. B, 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 B. Nossa, c******, os cara arrebenta, mano. Cheguei, cara. Mais um, mais, mais. Mais um, mais um. Mais um, mais um. Mais um, mais um, mais um. Mais um, mais um, mais um. Mais um, mais um Forrest. Pegar um Forrest. Qual que eu cego, mano? L. Peguei, peguei, peguei L. Toma o HS, toma o HS. Sol, sol, sol. Calma, calma. Sol, sol, sol. Solvam. Tem que jogar, tem que jogar, tem que jogar. Peguei, deixa eu defutar, deixa eu defutar. Tem que ficar. Mocaram janela. Os cara vai tentar infiltrar janela, tropa. Coloquei esse palácio. Vou ficar mirando janela aqui, vai infiltrar, tá? Liga, liga ali hoje, hoje liga. Caverna, caverna, caverna. Passa ali, L1. Pode virar? Pode subir, Moscou. Cuidado, Moscou. Tem uma janela, tem uma janela. Ah, mano. Que timing. Peguei janelão. Eu não sei se que é da Hans. Ó, tem esses dois, rapaziada. Tem um default. 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 Sanduíche, sanduíche. Sanduíche. Default? O cara falou default. Filinho, o cara falou default, filinho. Eu não entendi, pô. Manguei meio. Acho que eu vou picar meio um pouco, mano. Caraca, você tá smokando. Barulho B, barulho B, tropa. Barulho B, 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 B. Barulho B, 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 B. Ah, sombra. Porra. Ô Hans, dá contato pra mim. Dá contato pra mim, Hans. Tá ruxando. Cuidado do palácio. Subiu, ligar. Subiu, ligar. Peguei. Baga, baga, baga. Três pausas. Tá tendo a bague. Baga, baguei, baguei, baguei. Baguei, baguei, baguei. Ganga ou um liga. O cara virou e me deu uma bala. Eu pinei também. Ó o Bahia, ruxar. Eu travei na muretinha. Vários smoke entrando caverna. Entrando caverna. Só volta pra ela. Só volta pra ela e fortalece. Nossa. Cabecinha, cabecinha. Cabeça em fogo. Filhinho, não era pra se ruxar mesmo. Filhinho, é só os caras que estão na liga. Mid. Eu ainda falei cena e Will, cara. E é um palácio, ó. É, caverna. Não, 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 não. Nada a meia. Palácio. Pronto. Tá vendo, tá vendo a alvo. Peguei, rato. Mantenha aqui pra mim, tá? Pode virar. Não, voltaram aparentemente. Voltaram mesmo. Dá o cara redominar a meia tudo aí, mano. Tem aqui. B, B. Calma, só soma, só soma. Tapete, tapete. Um, dois. Mais um. Caiu. Vou colocar ali agora. Não tá, não tá, não tá, não tá. Tá pra direita ali só, eu acho. Boa. Dois e meio. As vezes o meu cara passa. Errato, errato. Trouxe. 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 Senna, cuidado. Eu vou tentar pegar... Mais um na direita. Reposiciona, Hans. Deve ter mercado, deve ter mercado. É. Não faz barulho não, Hans. Vai no shift. Calma, o moleque já rotacionou, mano. Deve estar no meio... B dominado ou esse cara vai voltar pra A, mano. É B, é B, é B, é B. Deve ter um no mercado, cuidado. Mercado, avançado CT. Tá com um negócio dominado pra ele. Por isso que o cara foi confiante. Pô, meu, pegou mercado. Joga no L, joga no L agora. Joga no L. Ah, não. Fora, Fora. Fora, Fora. Fora, Chirranço. Só tem um. Ai. Ai, você foi pra pior produção, mano. Você vai janela, você ganhava. Era pra você dar insta 3 na janela, mano. Vocês jogaram separadão. Tchau, tchau.